Olá, o meu nome é Jorge Guerra Pérez, eu atualmente acabei de terminar um pós-doutorado, eu sou formado em Engenharia de Produção pela UFOP, mestrado e doutorado na Itália pela Universidade de Lácula e recentemente eu voltei no pós-doutorado em Salvador e vou começar outro agora aqui em janeiro, mas eu comecei a dar uma sala particular para algumas pessoas que me conhecessem pelo nome e gostaram e eu decidi abrir e esparar um pouco esse mercado até em março eu estarei por aqui, então eu achei uma boa oportunidade para poder aprender, trabalhar com esse mercado de aula particular no site e aula similar. Eu fui monitor de física no ensino médio, na época tinha a ver com a minha bolsa para conseguir desconto e coisas mais e tal, em paralelo da aula particular, depois fui monitor de física e também na UFOP e gosto muito de ensinar, gosto muito de passar para as pessoas conceitos de física e muito mais, eu tenho condições de aula de física, matemática, química, outras disciplinas nessas áreas, assim, acho parecida, me sinto competente para dar aula toda a minha história, apesar de eu gostar muito em português, essas coisas, mas tudo é conversado, mas em geral eu acho que eu seria bastante hoje na aula de física e matemática. Espero que esse vídeo, que talvez essas aulas sejam útil para você e acorde seu contato. Até mais, um grande abraço, Jorge.